O deputado Adelino Folador comemora a inauguração da ponte sobre o Rio de Amarim na BR-421. E essa nova, iniciada em meu governo, por indicação do deputado estadual Adelino Folador, eu fico feliz que hoje o governador Marcos Rocha entrega essa ponte ao povo. Dia 15 de dezembro de 2015, quando foi pedido, foi feito o processo para fazer o projeto. Depois foi visitada a ponte e nós acompanhamos. E eu apanhei muito na eleição passada porque não tinha erro e o pessoal falava, né, Alex? Na campanha política, cadê sua ponte? Quando nós vamos de helicóptero, cadê sua ponte? Todo dia, todo dia essa cobrança. Mas graças a Deus hoje conclui o parabenizar, governador. Eu apanhei muito na campanha, mas graças a Deus. E vamos, se Deus quiser, resolver aquela questão de alto paraíso. Porque dois problemas gravíssimos aqui na região. Mas agora não tinha mais jeito, precisava essa ponte. E hoje é uma realidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Deputado estadual Adelino Folador. Sempre perto de você. Deputado estadual Adelino Folador. Deputado estadual Adelino Folador. Deputado estadual Adelino Folador. Obrigado.